Rodrigo Show Vem pra cá, esse peito chama por você E ele chora Um minuto sem você não Coração me fala Isso é ruim Chora mas a dor não passa Isso é ruim Sei que já vai embora Pare um segundo, não te falei Nunca se esqueça Que eu vou sempre amar você Pensei no que fiz, realmente agitam mal Meu erro, minha sursa, não consigo mais dormir Nunca, nunca, nunca pensei em perder alguém Me deixasse vazio, tanto assim E ele chora Um minuto sem você não Coração me fala Isso é ruim Chora mas a dor não passa Isso é ruim Sei que já vai embora Eu quero te dizer Nunca se esqueça Que eu vou sempre amar você Rodrigo Show Que é no seu coração Eu tô com você! Diz pra ela que eu mudei de cidade Que eu fui viajar com os meus amigos Diz pra ela que estou curtindo a liberdade E que eu tô trabalhando e tudo tá correndo Fala que me viu feliz demais E que tá tudo lindo Só não conta que eu virei e também fiquei louco Não deixa eu não saber que estou morrendo aos pontos Vem com uma história se você quiser Não pode ir à verdade Diz pra ela que agora eu moro na praia E que eu levo a vida que eu queria ver Diz que todo noite me vê na balada E que todos querem ser amigos mesmo Fala que eu encontrei a paz E que me viu sorrindo Só não conta que eu virei e também fiquei louco Não deixa eu não saber que estou morrendo aos pontos Inventa uma história se você quiser Não pode ir à verdade Eu só quero que ela lembre Dos momentos mais bonitos Esse sofrimento é meu E não vai ser dividido Me ajude amigo Só não conta que eu virei e também fiquei louco Não deixa eu não saber que estou morrendo aos pontos Inventa uma história se você quiser Só não conta que eu virei e também fiquei louco Não deixa eu não saber que estou morrendo aos pontos Inventa uma história se você quiser Já enviei um monte de e-mails Mas você não respondeu Entrei no Facebook Não te vi online o que foi que aconteceu Desafigou seu WhatsApp Célula só da caixa postal Sumiu da internet Assim eu tivesse uma bola de cristal Pra saber onde você está E tranquilizar de vez meu coração Não sei mais como vou te encontrar Fiz até promessa pra ganhar o seu amor E volta Você não me sai do pensamento Não te esqueço nem o seu momento A solidão perturba o som e tira a minha paz Os meus sonhos vejo tua imagem Você me reflete o som e tira a minha paz Pintou, grudou, ficou e não sai mais Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai, não sai, não sai Não sai, não sai, não sai Fiz até promessa pra ganhar o seu amor de volta Você não me sai do pensamento Não te esqueço nem um só momento O sol me não perturba, o sol me tira a minha paz Nos meus sonhos vejo tua imagem Você em mim é feito tatuagem O pintor, o grudor, o fivô e não sai mais Você não me sai do pensamento Não te esqueço nem um só momento O sol me não perturba, o sol me tira a minha paz Nos meus sonhos vejo tua imagem Você em mim é feito tatuagem O pintor, o grudor, o fivô e não sai mais Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai Quando você sonha assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Mas sei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, vou de saudade Prefiro te olhar nos olhos e sem chorar dizer Adeus Pois quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sente a verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais O Draco Show Ao vivo Queria que não fosse como é Se tudo isso é de verdade Já nos falamos quando você quer E enquanto isso Um mundo de saudade Prefiro te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Nada Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são as meus Prefiro te dizer Que preciso Sente a verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Me leve a sério Vá embora E não volte mais A lua com certeza está de prova As noites é claro que eu vivi sem você O vento traz o cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Te esquecer Te esquecer Se a lua Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar E te contar O quanto eu sofri O quanto eu te perdi Lua com a lua Lua com a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua com a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua com a lua A lua com certeza está de prova As noites é claro que eu vivi sem você O vento traz o cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova As noites é claro que eu vivi sem você O vento traz o cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar E te contar O quanto eu sofri O quanto eu te perdi Lua com a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua com a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua com a lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Por mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Vem o show Vem o show Vem toda noite Que arrepia Traz as lembranças De nós dois Quando escutei O som da chuva Me recordei Dos nossos lições Te dei meu melhor Mas você voou O vento que a doce Também a levou Choro de chuva Choro de chuva Não foi estação Ainda está dentro Do meu coração Do meu coração Você se foi e levou tudo Do que meus olhos Continham lembrar você Você está ausente Nessa casa Mas está presente No meu peito Um dia eu fico louco Sem você Não me acostumo Quando eu tô perdendo Agora eu vim aqui Só pra dizer um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Você se foi e levou tudo Do que meus olhos podiam Leia pra você Você está ausente Nessa casa Mas está presente No meu peito O dia eu fico louco Sem você Não me acostumo Quando eu tô perdendo Agora eu vim aqui Agora eu vim aqui só pra dizer um oi Dá um oi pra mim Dá um oi pra mim Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi pra mim Eu quero um oi Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Só um oi Só um oi pra mim Só um oi pra mim Eu quero só te ver Eu só quero um oi Dá um oi pra mim O Dregosou Apaixonando os corações Dregos Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu A linha do tempo Se inscreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava Encontrar alguém assim Que se encaixasse menos Conos que um dia Fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas flores Tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Eu me sinto tão completo Onde eu vou E nesses traços Vou tentando descrever E por palavras É tão pouco pra dizer Que o sentimento muda Tudo muda o mundo E seu amor Linha do tempo Linha do tempo E se inscreveu E se inscreveu Com letras douradas Você e eu Quanto tempo Quanto tempo eu esperava Onde eu vou E se inscreveu Que nessas flores Tô tentando descrever E mil palavras E mil palavras é tão pouco pra dizer E o sentimento muda Tudo muda o mundo E seu amor E seu amor E seu amor Meu coração Meu coração está só Sozinho Sem ninguém Chorando por mim Chorando por você E bate E bate toda hora E seu amor E seu amor Ele não aguenta A solidão E nessa hora Não conhece Quem não chora Quando vê alguém Que ama Dando fora Dói, 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 coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho Sem ninguém Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Está só Sozinho Sem ninguém Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Está só Rodrigo, sou Fazendo muito sucesso Como é que eu vou fazer Se você for embora Como é que eu vou contar Para o meu coração E bate toda hora Estou chamando E ele não aguenta A solidão E nessa hora Não conhece Quem não chora Quando vê alguém Que ama Dando fora Dói, 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 coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Meu coração está só Sozinho Sem ninguém Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Meu coração está só Sozinho Sem ninguém Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Está só Eu queria ser um anjo Eu não faço apenas O que sou Te queria Eu me paro Estrelas E o único que tenho É o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Me confesso Aonde são seus olhos Quando não estão em mim Aonde são seus passos Se não chegamos a mim Eu voltaria Aonde te deixem Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Você está curtindo o único show Eu queria ser um anjo E não faço apenas O que sou Te queria Que me perdoe Estrelas E o que tenho É o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo De perdê-la Te amo Me confesso Aonde são seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixem Não queria que me perdoasse Não queria que me perdoasse Não chorei Não queria que me perdoasse Não me perdoe Não me perdoe Aonde são seus olhos Quando não estão em mim Aonde são seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Eu voltaria 7-4-15 7-4-15 7-4-15 7-4-15 Tchau.